Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Nós estamos gravando aqui esse vídeo às 16 horas e 44 minutos. Eu e o companheiro Leador Machado, aqui no canal TV Resistência Contemporânea. Mas, Gilbert, essa coisa de você já começar falando que está gravando, isso é muito ruim para o canal, tem nada de ruim. Esse canal aqui, ele tenta todos os dias, luta, tenta não, luta todos os dias para falar a verdade. Então, seria uma sacanagem com o nosso público eu chegar aqui e já não avisar para você, trabalhador e trabalhadora, que é uma gravação. Como você sabe, hoje, dia 30 de agosto de 2022, o nosso canal, como outros canais no Brasil, sofreu o que eles chamam de strike. Ele foi derrubado e não pode fazer... Não é que o canal foi derrubado, ele foi impedido por 10 dias ou é duas semanas, a gente está negociando. Negociando, não, porque a gente não tem nem contato com a plataforma. É uma coisa horrorosa. Nós estamos tentando entrar em contato com eles para ver essa questão, porque o canal está em uma situação muito boa nesse momento, crescendo, como já falei em vídeos hoje, quase 5 mil no período de 28 dias. Nós voltamos a crescer como lá no início do canal. Então, nós estamos em um crescimento muito forte e a plataforma chegou e nos avisou. Não, quando a gente foi fazer a live de 6 da manhã, a gente senta aqui 6 horas da manhã para começar a preparação da live, né? Preparação da live não, porque ela já foi programada, mas preparar o início e tudo para começar às 6 e 15 em ponto, a gente viu que não podia fazer, porque o canal tinha recebido o que eles chamam de strike e impedido de fazer lives. Então, nós ficamos muito tristes, muito putos com essa plataforma capitalista, mas estamos aqui fazendo os nossos programas gravados e nós, como vocês sabem, nós temos um programa chamado Espaço Democrático de 15 em 15 dias, como é uma voz poderosa e importante para o debate regional, aqui no Tocantins e no norte do país, mas também nacional e até internacional. A gente ouviu um cara como o Leador Machado, que é um juiz, um cara que se aposentou, mas tem toda uma vida de militância e um trabalho muito importante como juiz. Então, é interessante a gente, de 15 em 15 dias, trazer aqui esse cara para conversar com vocês. Boa tarde, querido companheiro Leador Machado, muito obrigado por estar novamente conosco. Boa tarde, meu irmão, meu amigo Gilbert. Sim, olá a todos e a todas. Queria primeiro manifestar aqui a minha solidariedade a você e a todos nós que estamos aí juntos com resistência contemporânea por essa agressão. Essa é a forma com essas pessoas, esses grupos econômicos que vêm em democracia. Então, se suspendeu é porque nós estamos incomodando, falando a verdade. É um instrumento do sistema capitalista. E não vão facilitar a nossa vida, meu amigo, mas isso não vai impedir a nossa luta, a nossa continuidade. Estamos aqui firmes e resistentes como sempre. Muito bom. Então, estamos aqui no espaço democrático. Nos próximos dias, a gente vai colocar aqui em cima, no canto esquerdo de quem olha, aqui em cima, a gente vai colocar a marca desse programa, a gente já está providenciando, está com o meu primo, Cláudia, que vai fazer para nós. Aí a gente vai ficar mais caracterizado como o programa chamado Espaço Democrático, que ele vai ser por muitos anos, dependendo do Leador e da minha saúde e da saúde dele, a gente vai levando. Então, venham para cá. Ele é gravado, ele está aqui agora. A gente vai colocar para vocês ficarem no chat, aqui conversando. Então, conversem entre vocês, assistam o programa e compartilhem. A missão de vocês é compartilhar o link desse programa. Manda para todo mundo que você puder enviar. E outra coisa importante é você dar o like agora. Dê o like agora, porque ajuda esse programa a ser ofertado para mais pessoas. A situação está bombando no país com várias notícias. E a gente vai falar sobre o IPEC, que deu o título a esse programa, que foi divulgado ontem à noite pela Rede Globo, contratado pela Rede Globo. É uma pesquisa importante, é o antigo IBOP. Então, a gente vai falar no final com o Leador sobre isso. Mas nós vamos começar. Aí vamos falar da corrupção, da corrupção com a compra de votos. Vamos dar uma pincelada rápida, a gente não pode deixar de falar. Mas nós vamos fazer esse programa de 30, 31 minutos, baseado numa pauta do nosso grande companheiro Leador Machado. E a gente quer começar com as emendas liberadas pelo Centrão. Gostaria de passar a palavra para o Leador, para ele, à vontade, com tranquilidade, falar sobre essa questão. Leador, palavra com você. Pois bem, meu amigo. Aí é uma preocupação que eu tenho reiterado, e que me parece que a esquerda não está levando isso muito em consideração, é que nós estamos participando de um processo como se fosse um processo normal, como se tivesse todas as instituições funcionando, como se nós estivéssemos dentro da normalidade. E não estamos, na verdade. Nós só chegamos ao que chegamos hoje, com esse genocida ainda na presidência da República, porque as nossas instituições não estão funcionando. E essa questão das emendas secretas, do orçamento paralelo, do orçamento secreto, é um dos absurdos disso. Isso joga os nossos candidatos que vão pela esquerda, que vão pelos partidos mais populares, numa desvantagem extrema. A gente tem colegas que ainda confiam nessa questão das emendas, usando isso para tentar alavancar a sua candidatura, mas a desvantagem é muito grande. Hoje, em torno de 70% desses valores estão indo para os deputados que estão disputando a reeleição pelo Centrão. Isso é uma vantagem muito grande. A gente sabe, por exemplo, eu moro aqui no interior do Tocantins, a gente sabe que quem ganha a eleição aqui, infelizmente, é o poderio econômico. O investimento de dinheiro na eleição, de estrutura na campanha, distribuição de cestas básicas, distribuição de vale-gás, distribuição de dinheiro, inclusive, escancaradamente. Uma nova modalidade, Gilberto, que os caras usam e estão usando assim à vontade, é contratar pessoas como se fossem cabos eleitorais e, na verdade, estão comprando o voto das pessoas, de toda a sua família. O objetivo é comprar esses votos. Contrata essa pessoa, fica obrigada a fazer a campanha, além disso, regimentar o voto dos seus familiares. Como eles têm esse dinheiro à disposição, aí eles contratam à vontade. Eu, aqui na minha campanha para prefeito, por exemplo, não tive condição de contratar uma pessoa sequer para poder me ajudar na campanha. O dinheiro que eu tive à disposição do fundo eleitoral, eu repassei para os vereadores, para poder fazer a sua estrutura de campanha. E aí, enquanto a gente disputava com um valor máximo de 100 mil reais, disputamos contra a campanha que gastou 3 milhões de reais. Então, assim, a desvantagem é muito grande. E, além disso, nessa questão das emendas do Centrão, tem outra gravante, essas emendas. São contratos que são feitos, contratos, na sua grande maioria, ou a parte deles, de fachada. Contrata-se gráfica, por exemplo, e parte desse valor é devolvido para o próprio deputado. Então, um sistema de corrupção pesadíssimo e que nós vamos enfrentar sem qualquer... em um processo de desvantagem tremendo. Então, não é normal isso. E nós deveríamos estar gritando isso aí aos sete cantos. Mas a gente está aí só normalizando esses absurdos. É impressionante. E a gente que anda aqui no Tocantins, no dia a dia, a gente vê, por exemplo, como um rapaz que mora aqui, que é um bolsonarista, um rapaz jovem, negro, trabalhador, tem um carro velho caindo aos pedaços, me agrediu verbalmente há um mês atrás, só não me agrediu fisicamente porque eu saí de perto. Ele colocou um adesivo grande, aquele que está na lei direitinho, que é bem grande, na parte traseira, no vidro traseiro. E tem lá a cara do Bolsonaro e os candidatos dele, a deputada estadual, aqui no estado do Tocantins. O que eu fiquei pensando é o seguinte, a maioria dos carros que a gente encontra nas ruas com esse tipo de adesivo é do 22, que é o partido do Bolsonaro. Você acha que tem nessa plotagem de carros alguma grana que é distribuída? Não tem como comprovar, eu sei, mas a gente observa que tem muitos carros com esse adesivo e estão recebendo, no mínimo, um tanque por mês de combustível para poder... Como é que você vê isso, Leandro? Esse esquema aqui, nós vimos isso aqui em Araguaína. O 22 é o candidato Ronaldo Dimas, que é o ex-prefeito aqui de Araguaína. Esse esquema ele usa de forma pesada. Além da distribuição de combustível, esses donos de postos são aliados, a sua grande maioria deles, são aliados. Ele não sabe o critério de distribuição desses postos de combustível, porque a pessoa se torna dona do nada. E essas pessoas são ligadas ao sistema de poder. Tanto que, em alguns casos, eles estão vendendo gasolina a preço de custo para poder alavancar a campanha de Bolsonaro e dos seus parceiros, como é Ronaldo Dimas. Então, com certeza, no mínimo, um tanque, um tanque cheio. E essas pessoas, normalmente, são contratadas também como cabo eleitoral, recebendo um pagamento. E esse pagamento para poder, além da plotagem do carro, a questão de arregimentar a voz na sua família e nos seus conhecidos. É um sistema legalizado de compra de voto absurdo, porque esses caras têm muito dinheiro à disposição. Além dessa questão das emendas, a questão da relação com as grandes empresas aqui, que vão ganhar os contratos na época que esse candidato exercia o seu mandato, ou então se for eleito. É um investimento para essas empresas, meu amigo, infelizmente. Infelizmente. O capitalista é isso, né? É isso. E o que é esse rol taxativo? Fala para nós, por favor, companheiro. Meu amigo, isso aí é uma coisa muito grave. A gente deixa passar essas coisas, mas na área da saúde, por exemplo, os planos de saúde, como nós estamos num período em que doenças surgem assim do nada, doenças desconhecidas, com causas desconhecidas, adoecimentos novos, adoecimentos psicológicos, e a pandemia gerou muito isso. Então, cabia ao médico, por exemplo, identificar essa doença e o plano de saúde teria que cobrir. Mesmo que a doença não tivesse enumerado naquelas doenças que o plano cobre, mas por tratar-se de uma situação nova, o plano teria que cobrir. E aí entram nessas doenças gravíssimas, ligadas à locomoção, ligadas à mente. Então, o rol taxativo, as empresas dos planos de saúde, eles querem que apenas o plano de saúde seja responsável por aquelas doenças que estão enumeradas no plano de saúde que foi contratado. O que é um absurdo. Na verdade, doenças outras surgem, problemas gravíssimos surgem, desconhecidos, e esse rol jamais pode ser somente daquelas doenças. Cabe ao médico dizer que tipo de doença que é, e o plano tem que cobrir. Mas como a lógica é exclusivamente a lógica de mercado, os caras não estão aí para poder tratar da saúde das pessoas, as melhores pessoas estão aí para poder ganhar dinheiro. Então, se puderem excluir desse rol de doenças a serem tratadas o máximo possível, deixando as pessoas à própria sorte, eles vão fazer isso. Se esse rol for taxativo, ele está para ser examinado no Congresso Nacional. Qual que é o processo? Eles destroem o sistema único de saúde que poderia dar abertura nesses casos, e quando aparecem essas morbidades, essas doenças novas, eles querem tirar o corpo fora, e não querem tratar, porque o único objetivo não é tratar o ser humano, não é gerar saúde, é ganhar dinheiro. Essa é a lógica do sistema. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui, eu e o Leador Machado, no chamado Espaço Cultural, que é mais um programa quizenal aqui do canal TV Resistência Contemporânea. E a gente pede para vocês, vocês que estão vendo agora, que vão ver depois, que vocês compartilhem o link do programa, desse vídeo. É importante, porque essas reflexões, repito o que eu falei no início, elas podem ajudar a gente a pensar o nosso mundo próximo da gente, mas também o mundo maior do país e do planeta. Então, ajudem a gente compartilhando o link. Você que está agora assistindo, às 19 horas, quase 8 horas da noite, peguem aí o link e mandem agora para teus amigos e amigas. Aquele ou aquela que não está ainda inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, a gente precisa desse teu apoio. Tá legal? Vamos falar agora de um outro ponto importante que o Leador escolheu, que é o dia a dia da Amazônia. Nosso canal, vocês acompanham aqui o nosso canal, nós temos um programa chamado Brasil ao vivo, todos os dias da semana. De quinta a sexta, ele vai às 15 horas para o ar. Dia de sábado e domingo, às 8h45 da manhã. E praticamente toda semana a gente tem alguma matéria sobre a Amazônia, sobre os povos indígenas, porque a gente entende que esse tipo de assunto que o Leador, praticamente todo o programa, ele traz, é um dos assuntos mais urgentes do país e do mundo, que é a questão amazônica. Então, vamos passar a palavra para o Leador, para ele esmiuçar um pouco mais essa questão da Amazônia. Pois é, meu amigo, no dia 5 de setembro, nós celebramos o Dia Internacional da Amazônia. Então, o chamado para esse dia é exatamente para esse cuidado que nós temos que ter nessa região. Nós estamos aqui na chamada Amazônia Legal. O Tocantins faz parte da Amazônia Legal. e aqui a gente vê que a maioria das pessoas aqui do nosso estado não se sentem na Amazônia. Isso é ruim, porque aqui, por exemplo, em que pese o nosso bioma ser na maioria de cerrado, mas nós estamos no processo de transição para a Amazônia e os nossos rios, todos eles, correm para a Amazônia. Degradar esse sistema, degradar essa região, atingir indiretamente ou diretamente alguns casos, porque nós temos Mato Amazônico e também a própria Amazônia. Então, a chamada do Dia Internacional da Amazônia é exatamente para nós unirmos forças de todas as entidades que se preocupam com os direitos da natureza, com o direito dos povos originários, chamarmos essas entidades para a gente juntar forças e fazer, resistir a esse processo de destruição desse importante bioma para todo o mundo. Então, nas mãos do genocida que destrói vida de seres humanos, destrói também a vida da natureza, a vida dos nossos povos originários, todo o bioma, toda a vida que está nesses biomas. Então, é um chamado para a gente poder resistir a esse processo de destruição da Amazônia, dos seus povos e todas as suas espécies. Dia 5 de setembro, nós estaremos as entidades ligadas à igreja, as entidades ligadas à defesa do meio ambiente, fazendo um chamado à resistência a esse processo de destruição da nossa Amazônia. Muito bom, Leador. Estamos aqui no Espaço Democrático. Eu, Leador Machado, venha para cá, pegue o link, espalhe em suas redes sociais, é importante para o debate. Nós vamos mostrar agora, eu vou colocar aqui, que é um banner, é um material de divulgação do 28º Grito dos Excluídos e Excluídas, que acontece há vários anos no Brasil. O Leador vai explicar já isso para nós e nós vamos, e vai acontecer novamente, independentemente de bolsonarista, vai acontecer, é fundamental que aconteça o Grito dos Excluídos, é um povo que não está, ou não foi incluído, por isso que o nome Excluídos, no processo de independência do Brasil. Quem ainda não entendeu essa questão de soberania popular, de independência do Brasil, precisa entender, sair daquela coisinha de um fato histórico que aconteceu lá no início do século XIX, na beira lá de um riacho e tudo, e pensar em algo atual, porque essa independência é processual, é uma construção, então comece a pensar nisso, o nosso companheiro, eu vou mostrar para vocês e o leador vai falar já já, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar, congelou um pouco aqui, mas vai acontecer, peraí, aí ó, tá vendo aqui, vamos mostrar aqui o banner do Grito dos Excluídos, então tá aqui ó, 28º Grito, é legal porque ficou o Grito, T-O, então chama atenção para o Tocantins, a ideia é sensacional, Grito dos Excluídos e Excluídas, dia 7 de setembro de 2022, 7h30 da manhã, Araguaína, Tocantins, Praça São Luís, Orione, tá, Brasil, 200 anos de independência, para quem? E aqui embaixo, todo o pessoal, né, as organizações que organizaram, CPT, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Centro de Direitos Humanos de Araguaína, a CNBB, o CIMI, né, eu acho que é Caritas, o PDT, o PT, o PSOL, Enegrecer, então tem um movimento nacional, tem, tem vários movimentos e a gente vai passar agora para o Leador falar sobre esse 28º Grito dos Excluídos. Bom, meu amigo, isso é uma atividade que a CNBB chama todos os anos, né, que as entidades, as comissões, né, os órgãos ligados à CNBB chamam e fazem esse grito, né, e nós aqui em Araguaína, nós nos somamos, além da Comissão Justiça e Paz, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, nos somamos a toda, a Caritas Brasileira, né, nós nos somamos a todas essas outras entidades para poder organizar esse grito, né, que é exatamente essa noção que você colocou, uma falsa independência, né, onde houve uma negociação do imperador com o seu filho para que o seu filho ficasse à frente do Brasil, tomando a coroa antes que alguém, algum aventureiro a tome, né, deixamos de ser dependente de Portugal para ser dependente da Inglaterra e continuamos até hoje nessa relação de colônia ainda agora com os Estados Unidos, com as salas dos Estados Unidos. E aqui em Anaguaína, nós fazemos aqui no dia sete, a partir de sete horas da manhã, iniciando com o café da manhã, com o pessoal, nossos irmãos e irmãs que estão em situação de rua, né, fazemos um café da manhã em seguida uma celebração ecumênica e depois, né, atividades culturais e fala das entidades presentes. Isso se repete há muitos anos, e nós vamos fazer aqui em Anaguaína e chamamos todos a participarem dessa atividade ecumênica que tem como objetivo chamar atenção para a situação de exclusão que está no nosso país. Estou aqui na outra página para colocar a matéria da corrupção. Então está aí 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas que acontecem em todo o Brasil e, claro, vai acontecer em Araguaína, Tocantins, que é a segunda maior cidade do estado, só perde aqui para a capital, que é Palmas. Nós vamos agora, pessoal, colocar, faltam oito, nove minutos para a gente terminar, vamos colocar duas matérias que não está aqui na pauta, mas a gente combinou de fazer a capa com uma e colocar a outra. A outra é sobre corrupção. Qualquer Zé Mané, como eu falei em um vídeo pequeno hoje, está chegando aí a quase 5 mil visualizações, que é o chamado short, qualquer Zé Mané da direita, da extrema direita, esbraveja, principalmente na época de campanha, o discurso de combate à corrupção. O Bolsonaro, que é sabidamente corrupto, e os filhos usaram esse discurso de combate à corrupção para atacar o Lula, para atacar o PT, para atacar a esquerda e vencer as eleições e enganou uma parte da sociedade com esse discurso fajuto, porque eles são corruptos. Então, qualquer Zé Mané da direita, da extrema direita, faz discurso de combate à corrupção. Eu quero saber, é na hora de combater a corrupção para valer na prática, como Lula e Dilma fizeram. Se você pegar toda a estrutura de legislações novas, uma grande parte delas surgiu durante o governo Lula e Dilma. O fortalecimento da controladoria geral da República, que era um espaço sem nenhuma importância durante o governo do FHC, que foi robustecido exatamente para ajudar nesse combate. A Polícia Federal, que é uma polícia importante, que não tinha concurso, as viaturas estavam quebradas, não tinham combustível, e o Lula chegou e reestruturou a Polícia Federal, chamou os concursos e tudo mais. A lei de acesso à informação, que, se eu não me engano, é da época do governo da Dilma. Estou citando só alguns para você ver como se combate realmente a corrupção no Brasil, que é uma coisa, gente, que está dentro da estrutura histórica brasileira, desde a época do primeiro invasor a partir do século XVI. Só que hoje surgiu um novo caso dentro desse lamaçal de corrupção da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, que está explodido na internet, e a gente vai mostrar agora para você. Nós vamos mostrar uma matéria que é nova, bem nova, que é a reação do Bolsonaro quando foi perguntado sobre isso no dia de hoje. Para variar, ele responde com brutalidade, com violência, e, claro, nunca responde para valer. Vocês viram que no debate da Band, da Band, ele atacou o Lula na questão da corrupção, Lula respondeu, na minha opinião, à altura, dizendo que combateu a corrupção. Então, está aqui a matéria, Bolsonaro diz não ver problema em comprar 51 imóveis com dinheiro vivo. Declaração foi feita após vir à tona a revelação de que o clã Bolsonaro comprou 51 imóveis ao custo de R$ 25,6 milhões com dinheiro vivo. Vou ler só um pouquinho aqui. Bolsonaro do PL afirmou nesta terça-feira 30 não ver problemas em comprar imóveis com dinheiro vivo. Qual o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Disso o atual ocupante do Palácio do Planalto em referência à reportagem do UOL que revelou que o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis. Vou ler de novo. 107 imóveis desde a década de 1990. Deste total ao menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente mediante o pagamento de dinheiro vivo. As transações somam cerca de R$ 25,6 milhões em valores atualizados. E claro a gente não poderia deixar de falar sobre isso hoje no Espaço Democrático com o Leador. Leador você tem alguma coisa como é que você enxerga essa questão por favor. É meu amigo essa questão de pagar em dinheiro vivo por exemplo uma das grandes resistências por exemplo a questão daquele imposto sobre movimentação financeira é exatamente identificar onde é a origem dessa movimentação financeira nas contas bancárias. então as elites ficaram apavoradas com isso. Não que eu concorde com a IPMF mas é uma das razões. Então esse dinheiro vivo tem que ser demonstrado a origem dele e se ele já está sendo pago em dinheiro vivo é exatamente porque essa origem não quer ser demonstrada. Mas a gente sabe de onde quer as rachadinhas por exemplo ele passou a vida a vida política dele os 30 anos que teve como deputado todo se apropriando dos dinheiros daquelas pessoas que estavam no seu gabinete ele e os filhos e além disso a gente sabe que quem está no poder o assédio das grandes empresas inclusive com caixa 2 para poder conseguir facilidades é muito grande. Então é demonstrar a origem não tem o que discutir. Já é suspeito e muito suspeito o pagamento em dinheiro vivo. Ninguém faz isso ninguém faz isso atualmente quem é que compra em dinheiro vivo? Está todo mundo perguntando nas redes sociais como é que você chega com dinheiro com aquele montão de dinheiro famosas malas igual aquela mala daquele Rocha Loury aquele deputado do Temer do Gedel então eles acusaram o Lula tanto de ter esse dinheiro nunca aprovaram nada ficaram aí o Lula 580 dias presos devassando a vida dele dos filhos da família dele toda não conseguiram provar absolutamente nada e o cara tem a disfarçar três de chegar na televisão e chamar o Lula de ex-presidiário e de corrupto mas é isso é o tipo de debate que a gente organiza o tipo de debate é feito para não discutir nada para a forma você coloca a minha questão com relação a esse debate é isso você coloca quatro candidatos que são da mesma linha política contra um que é um único que é de origem popular e bota esses quatro para poder combater os quatro são ligados à elite desse país e defendem as mesmas bandeiras e se somam a eles Ciro Gomes quando teve a oportunidade inclusive foi lá tentar elogiar Bolsonaro e ele recebeu foi um coice dele então assim merecido inclusive é isso difícil a situação do Lula o mais fácil seria não participar do debate como faz todo mundo ter um lugar na campanha eleitoral mas é uma pessoa que tem princípios e vai participar de todos os debates eu acho que tem que participar mas o debate infelizmente é feito para poder beneficiar essas elites que colocam candidatos de fachada igual aquele representante lá do governador o Lula de Minas absurdo e outras as duas senadoras também ridículas então assim e aí você acaba tendo que discutir em pé de igualdade com alguém que não tem nenhum tipo de representação é um pouco que faziam é um pouco que faziam os partidos de extrema esquerda também de colocar candidatos para poder fustigar eu acho que foi um erro na verdade a gente não ter colocado mais candidatos da esquerda para poder o Péricles da UP deveria ter ido aquele negro deveria ter ido o Luiz Dacif no dia seguinte fez um texto muito bom sobre esse formato de debate ele faz uma uma crítica muito contundente que está lá no GGN no site do GGN vamos colocar agora nosso último ponto que é esse aqui gente olha dê o like aí compartilhe ajude o canal a chegar a mais pessoas aqui no fórum tá vendo aqui a fórum eleições 2022 IPEC Lula mantém vantagem e se eleição fosse se as eleições fossem hoje ganharia já no primeiro turno nova pesquisa presidencial do IPEC antigo Ibope divulgada nesta segunda-feira foi ontem à noite aponta que o ex-presidente Lula do PT segue liderando a disputa pelo Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto trata-se do primeiro levantamento do Instituto após o início das propagandas eleitorais no rádio e TV o levantamento mostra estabilidade na disputa visto que no último estudo do IPEC de 15 de agosto Lula tinha os mesmos 44% Bolsonaro que está em segundo lugar também registrou os mesmos 32% que já tinha na última pesquisa então o IPEC que foi ontem divulgado e contratado pela Globo foi ontem ao ar ele consolida né essa disputa entre Lula e Bolsonaro como é que você enxerga isso querido companheiro meu amigo eu vi eu vi aqui o nosso querido amigo é o agora faltou o nome dele aquele deputado lá pelo pelo Ceará aqui na entrevista que ele fez contigo José Genuíno José Genuíno falando o seguinte né nós não devemos cair nessa armadilha de achar que a eleição vai ser ganha no primeiro turno tá e entrarmos nessa e depois haver um segundo turno e a gente ir para um segundo turno como fosse uma derrota como se nós tivéssemos derrotados no primeiro eleições em dois turnos e nós vamos disputar os dois turnos o que eu percebo é que e o debate da Bandeirante deixou isso muito claro é que a direita e as elites estão forçando o segundo turno exatamente para poder emparedar cada vez mais o Lula sabe já fizeram isso por exemplo na minha concepção o ideal é que o Lula devesse sair sem essa sem essa com uma condição ideal sair sem esses esses acordos feitos com as elites sem Alckmin como vice para poder apresentar um projeto popular alternativo para o Brasil infelizmente caiu sobre as costas de Lula e do PT é o fardo de ter que ser quem vai salvar o país desse fascismo desse genocida é um fardo muito pesado para o PT e que deixa abre mão do seu projeto popular para poder discutir em pé de igualdade como se o projeto do Lula fosse igual aos demais projetos o projeto do PT fosse igual aos demais projetos fosse projeto das elites então assim eu não vi nos debates e o debate não oportuniza isso você colocar qual é a diferença dos projetos de cada um dos candidatos mas a minha ideia é que é um cabo de guerra estão forçando o segundo turno para cada vez puxar mais o Lula para o centro e a gente abre mão dos nossos projetos de reforma estrutural desse país esse é o perigo que eu acho que existe e somente a mobilização popular o povo na rua que resolve essa situação dando sustentação ao governo Lula trabalhando até o último dia do segundo turno para eleger o nosso companheiro Lula e depois dando sustentação no governo fazendo a disputa com a direita que vai estar infelizmente presente no governo mas assim foi uma conjuntura quase que é imposta porque foi a elite criou Bolsonaro e agora joga nas nossas costas o fardo de ter que afastar Bolsonaro é aquela velha estratégia que usaram desde a independência né meu amigo eles tomam as bandeiras eles criam eles criam o problema e depois eles vão para resolver o problema se apresentam como solução se apresentam como solução é histórico mas assim eu acho que nós o Lula tem experiência bastante para poder conseguir dar uma volta nisso aí e a gente conseguir fazer o máximo que a gente puder fazer por esse país não vai ser o ideal com certeza não estar presos nessa lógica mais uma vez uma lógica de salvação nacional vamos fortalecer os movimentos sociais a organização dos trabalhadores e trabalhadoras para a gente ir puxando para o lado de cá pessoal chegamos ao fim aqui de mais um espaço democrático eu e o Leador Baixado queremos agradecer demais a presença de vocês aqui é um programa repito gravado nós gravamos a partir das 16h30 e pouco são 17h18 agora na tentativa de deixar você que acompanha o nosso canal por dentro do que está acontecendo com nossos vídeos short vídeos curtinhos 59 segundos vídeos mais longos e vídeos como esse aqui que vão entre aspas substituir as lives até a plataforma abrir novamente para a gente poder voltar com nossas lives tá certo repito a plataforma no dia de hoje sem comunicação nenhuma sem comunicação nenhuma mandou um e-mail mas o e-mail chega de madrugada ele vem de fora do país eu não tinha visto quando eu fui fazer a abertura hoje para abrir o painel para começar o Bom Dia TVRC de hoje que ontem deu quase 800 pessoas ao vivo ontem então a gente está esperando novamente um público bacana infelizmente fomos impedidos de fazer a live como vários outros canais é o que eles chamam de strike né a gente está tentando resolver queremos pedir desculpas e que vocês entendam essa questão nossa a gente continua na luta todo dia muito obrigado a todos e todas vou passar a palavra para o Leador para ele dar um até logo porque daqui duas semanas nós estamos novamente juntos e espero completamente ao vivo Leador Machado palavra com você companheiro grande abraço meu amigo espero realmente que nós consigamos retomar os programas as lives ao vivo e conclamar as pessoas a participar do Grito dos Excluídos em todas as suas cidades que é uma das importantes mobilizações do grupo popular do grupo mais à esquerda do país para ele demonstrar que a gente está com força e prontos para resistir a esse processo de fascismo que está tomando conta do nosso país grande abraço saúde e paz para todos muito obrigado obrigado gente boa noite boa noite não se esqueçam dê o like quem não está inscrito se inscreva muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo